Ah, o Deton não tá emocionado, gente. Pela Mel, pela Mel, elas vieram e divulgaram a gente. E eu tô tentando segurar o choro, porque a gente passou por muita coisa ruim e a Mel ficou muito doente, era risco de vida mesmo que ela passou. A gente não costuma falar disso e elas vieram e deram esse apoio aí, carinho. Então, muito obrigado aí a elas.